autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo aí Neymar interceptado, Maragá a at no 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 ele não vai para o bote usou o corpo ganhou falta tira dali Danilo Thiago Silva tenta a jogada aí Neymar ergueu a cabeça procurou opção vai com tudo fez o drible levou bem fez a leitura certinha roubada de bola foi egoísta demais agora aí tenta o passe mais a frente aí Neymar Thiago Silva Marquinhos Danilo Danilo carregando conduzindo caprichou tira dali e a bola vai saindo em lateral e a falta sobre ele tenta encaixar um contra-ataque agora bola em profundidade bateu gol sabe de quem é o nome da emoção que contra-ataque que percepção dali Muitas e a bola vai saindo em lateral e a bola vai saindo em lateral e a bola vai saindo em lateral Marquinhos Thiago Silva Casemiro Vai distribuindo o jogo Vai dominando Bateu pro gol Tira de lá Bateu pro gol Ih, rapaz Desparcha, joga lá pro ataque Levantamento Danilo Tentou o domínio, brincou por ela Acaba desarmado Sofre a falta O juiz marca Lateral Thiago Silva Danilo Vai distribuindo o jogo Aí Neymar Veja o levantamento Bateu pro gol Gol Sabe de quem? É o nome da emoção E empata o jogo A tabela que é perfeita E olha o toque que ele dá Que beleza Sete gols E aí E aí É o nome da emoção E aí 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 Dá uma cadenciada Olha o jogo Espera o posicionamento Do time E pedindo Já recebe Tenta encaixar um contra-ataque Agora Tentativa da jogada Pelo alto Ele Atrai Seu ponto Pra ter algum espaço De finalização Tenta fazer a ligação Ele vai pra cobrança Do lateral Chegou pra fazer o corte Mais uma bola longa Fez o corte Não resultou em perigo não Que lance de alto nível no jogo Aí Está jogando na direita Tentou levar toda a chance Oooooooooooool Sabe de quem É o nome da emoção Tá virado o jogo Categoria Agilidade Sabe muito E mais um pouco Ganhou nos braços Do povo Eu vou Oooooooool Chegou rasgando Que bolão Recebeu em profundidade Agora passa no meio Aí sai faísca, meu irmão É Pedro Vai tentar O desvio Ele leva as mãos A cabeça porque a chance De uma cabeçada correta Que chance, né? Pra quem cabeceia bem Muito bem posicionado Ganhou por cima, um belo golpe de cabeça Que está marcando a saída de bola Vai com tudo Vai dominando Vai no fundo Aí ele vai recomeçar lá atrás Tira dali Mais uma bola longa E aí E aí Sofre a falta, o Gizmarca. Um árbitro que tem essa questão disciplinar, na parte assim, muito mais do jogo brusco grave, não tanto em falta tática, de mostrar cartão amarelo. Deu uma espanada, mas conseguiu tirar o perigo. Danilo. E ele bate bem. Jogou pela linha de fundo. E ele bate bem. 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 Já passamos de 31 minutos. Um chutão lá pro ataque. Danilo. Thiago Silva. Tenta a jogada. Fez o drible, levou bem. Cruzamento. Ih, rapaz. Aí está jogando na direita. Brasil! Tenta a jogada. Tentou o passe mais à frente. Casemiro. Thiago Silva. Danilo Danilo se apresenta a opção Chance é boa De novo Sabe de quem? É o nome da emoção Que inaperavelmente estufa a rede Aproveitando o rebote E a bola vai pro fundo da rede Gol chorado Danilo se apresenta a opção E a bola vai pro fundo da rede E a bola vai pro fundo da rede Então, 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 então Gostouயão, Washington Inaperavelmente estufa a rede Gostou Marcelo, Jérômeão, Jérômeão Gostou Marcelo, Jérômeão Gostou Marcelo, Jérômeão Gostou Marcelo, Jérômeão Fez o desarme. Bola em profundidade. Aí dominando o Danilo. Aí se vai jogando na direita. Acaba desarmado. Marcação, aperta. Rasga a tira dali. Aí Neymar. Aí dominando o Danilo. Despacha, joga lá pro ataque. Tenta encaixar um contra-ataque agora. Tenta o passe. Danilo tenta fazer a ligação. Ergueu a cabeça, procurou a opção. Vai pra segunda trave. Fez a leitura certinha. Roubada de bola. Vai distribuindo o jogo. Infiltra no vazio. Posição legal. Acaba desarmado. Vinícius Júnior. Vai distribuindo o jogo. Danilo. tenta encaixar um contra-ataque agora. E vai ter cartão amarelo. Olha o levantamento. Tira dali. Tira dali. Bate pro gol. Jogou pela linha de fundo. Bate muito bem de média e longa distância. Aplausos. 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 Vai dominando. Domina ali pela esquerda. Aplausos. Ele se apresenta. Ele se apresenta. Aí, se vai jogando na direita. Boa bola tocada X está marcando o escanteio Aí Neymar Vem na bola curtinha Chegou para fazer o corte E a falta sobre ele Fim de papo no primeiro tempo Daqui a pouco Show do intervalo Traz a cobertura completa Para você Lances Gols Futebol na Globo Aqui é emoção Boa bola rolando Está valendo Começa o segundo tempo Chegou rasgando Ih rapaz Rapaz Vai levando Tenta fazer a ligação Vinícius Júnior Marquinhos Thiago Silva Está adiantando A bola é boa Aí Neymar Aí dominando Danilo Bateu Ooooooo Sabe de quem É o nome da emoção Gol Dá uma vantagem Considerável Porque é um gol coletivo O gol de um ataque Que chega Que fase Do artilheiro Vai pedir música No Fantástico Desse domingo Bateu A bola é boa Deste domingo A bola é boa A bola é boa Botou na frente Danilo Tira dali Tenta a jogada individual Tá em todas, rapaz Não adianta a sua marcação Trabalhando com muita tranquilidade Caprichou Toque Perdeu Toque 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 Mais uma bola longa É uma espanada Mas conseguiu tirar o perigo Bateu Bateu Defendeu o goleiro Danilo Vai dominando Vai dominando Vai no fundo Danilo Mais atrás Chance é boa Desarmou Por um tris Por um tris Agora não passou Mas o jogo Tá muito melhor controlado Porque tem meias Que conseguem Dar dinâmica E organização Tira dali Tira dali Batindo espaços Tentou o levantamento Tentou o levantamento Chance é boa Bateu pro gol Thiago Silva Thiago Silva Vamos nos aproximando Dos 15 minutos Do segundo tempo Tenta fazer a ligação Thiago Silva Aí Neymar Aí Neymar Passo não foi legal Não Danilo Thiago Silva Há um chutão Lá pro ataque Tenta o passe Acabou Não acertando não Bate pro gol Perde a chance Aí Neymar Danilo Bateu Chegou rasgando Opa Acaba desarmado Foi levando Levando Tenta jogada Tenta jogada Entrega mais à frente Cruzamento Cruzamento E tome contra-ataque Vai distribuindo o jogo Chega dominando Cruzou Chega lá atrás Pra fazer o corte Bateu 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 Sofre a falta Sofre a falta O Jusmarca Vamos lá No final Tenta jogada Tenta jogada Mas o qual Tenta fazer a ligação Thiago Silva Fez o levantamento Chutão lá pra frente Mais uma roubada de bola Fala tocada lá na esquerda Bateu pro gol Tá em grande forma o goleiro Aí está jogando na direita Foi egoísta demais agora Olha... Tá em grande forma o goleiro Tá em grande forma o goleiro Danilo É muito habilidoso No fundo Aí Neymar Recoando lá para o goleiro Thiago Silva Vai dominando Faz o jogo chegar lá do lado esquerdo Aí Neymar Marquinhos Aí Neymar Danilo Levantamento Dona a chance Futebol na Globo Aqui é emoção Vivo 4.5G Até 10 vezes mais rápido E poderia dar Bola em profundidade Casemiro Casemiro Aplausos E aplausos Marquinhos Aplausos Música Mais uma bola longa. Olha o levantamento. Providencial! Acaba desarmado. Bola em profundidade. Aí Neymar. Bola tocada lá na esquerda. Sofre a falta. O juiz marca. Tira dali. Se movimenta. Que bolão! Pedro! Gol! Sabe de quem? É o nome da emoção! Que jogo é esse? De novo brilha a estrela da fera! Tira dali! Tira dali. Tira dali. Amém. Despacha, joga lá para o ataque. Casemiro. Vinícius Júnior. Está adiantando, a bola é boa. Fez o desarme. Aí Neymar. Se movimenta. Devolvendo. Cruzou. Fez o corte. Já faz a ligação. Bola em profundidade. Fez o corte. A habilidade não falta. Entrega mais à frente. Vai no fundo. Fez o corte. 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 Está adiantando. A bola é boa. Que bolão! Danilo. Que lance de alto nível. Olha a chance. Ih, rapaz. Rapaz. A bola. Seu corte. Seu corte. recovery. Replia. Mental wielda. transmission Tenta fazer a ligação Saiu jogando mal Chegou rasgando Vinícius Júnior Marquinhos Thiago Silva Se mandou pela direita Trabalhou, linda bola O juiz olha para o relógio Levanta os braços e apita Aplausos 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 Aplausos